O motorista de um veículo que atropelou estudantes que esperavam por um ônibus escolar nas proximidades da Serra das Espias, lá em Palmeira dos Índios, está sendo procurado. O caso aconteceu hoje de manhã, eu vou chamar o repórter Neto Mota ao vivo. Neto, que informações a polícia já tem sobre esse motorista que atropelou esses estudantes? Inclusive um deles faleceu na hora, não resistiu ao impacto deste atropelamento. A polícia já descobriu então quem é o motorista, né Neto? Olha Beatriz, a polícia civil disse que já sabe a identidade desse motorista e que inclusive ele teria se envolvido em outro caso de suspeita de embriaguez, mas o nome, claro, não foi revelado. Esse fato aconteceu hoje pela manhã, desde as primeiras horas. A polícia disse que trabalha nessa identificação baseada nas informações que foram repassadas pelos jovens que ficaram, que resistiram aos ferimentos, né? Já que um de 17 anos acabou morrendo no local e também baseada nas informações que a própria comunidade da Serra das Espias, que fica às margens da L-115, no município de Palmeira dos Índios, acabou informando. Essa identificação também teria acontecido logo nas primeiras horas, assim que o socorro aos estudantes aconteceu. Vale lembrar que dois jovens de 17 anos e um de 18 estavam aguardando o transporte escolar para que o grupo pudesse se dirigir a uma das escolas estaduais que fica no município de Palmeira, quando esse grupo foi surpreendido por um carro desgovernado, pelo menos foram essas informações repassadas à polícia. Os três jovens ficaram gravemente feridos, dois foram levados imediatamente até a unidade de emergência do Agreste, lá em Arapiraca, e o outro, infelizmente, de 17 anos, acabou morrendo no local. O chefe de operações da Polícia de Palmeira dos Índios gravou um vídeo para a gente sobre o andamento das investigações durante todo o dia de hoje. Vamos acompanhar. Na manhã de hoje, três alunos de uma escola aqui de Palmeira dos Índios foram vítimas de antropelamento. Na ocasião, eles estavam às margens da L-115, próxima à Serra das Pias, quando um carro desgovernado foi em direção deles e os atropelou. O autor do fato se evadiu do local, não prechou socorro. Um dos alunos veio a óbito no local. Dois foram socorridos para andar de emergência em Arapiraca. Nós já identificamos o suspeito. Testemunhas falaram que dentro do carro havia bebida alcoólica. Esse suspeito já responde por um embriaguez ao volante. O carro foi incendiado pouco tempo depois. Não sabemos ainda se o incêndio foi espontâneo ou se a população revoltada incendiou esse veículo. Estamos procurando esse suspeito. Ele encontra-se, por enquanto, foragido. O inquérito será instaurado. As circunstâncias serão analisadas. O delegado vai decidir se vai indiciar o suspeito por homicídio culposo de trânsito, que tem uma pena de apenas 4 anos, ou por homicídio doloso do Código Penal, que vai de 6 a 20 anos. A terceira gerência especial de educação da Secretaria de Estado da Educação também se manifestou pelo ocorrido, lamentando todo o episódio. Além de emitir uma nota, a gerência confirmou que as aulas foram interrompidas por causa do que aconteceu. Os alunos faziam parte de uma escola estadual, na verdade, a Escola Estadual Almeida Cavalcante. A gerente da GERI gravou um vídeo e a gente vai acompanhar também. Boa tarde. Na manhã de hoje, fomos acometidos pela triste notícia do falecimento do nosso estudante Edson Eduardo, da Escola Estadual Almeida Cavalcante, em Palmeira dos Índios. Toda a comunidade escolar encontra-se consternada com essa triste notícia. A terceira gerência especial de educação se solidariza com a família nesse momento de dor. Informamos ainda que as aulas das escolas estaduais de Palmeira dos Índios foram suspensas no dia de hoje e também no dia de amanhã, considerando que amanhã seria um dia letivo. Voltaremos à normalidade a partir de segunda-feira. Edson Eduardo Santos da Silva, de 17 anos, foi a vítima deste acidente que não resistiu e morreu às margens da L-115.